Aqui, dois de limão, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, ok? Agora nós vamos colocar no copo e depois nós vamos tomar esse produto, ok? Então, tem um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. continuar nos inscrevendo e dando like no nosso canal para que nós possamos fazer um melhor trabalho para vocês, ok pessoal? Um abraço, fica com Deus e até mais.